Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se você não deixou o like, deixa o like e compartilha o nosso vídeo com mais pessoas. Bora lá para as perguntas, para tirar dúvidas. Vai um bom cascalho, tenho tudo, só falta o dinheiro. Hoje você precisa ter, para montar um criatório comercial, você tem que separar uma grana para o licenciamento ambiental, para esses responsáveis técnicos que você vai gastar. Apesar de não ser um valor tão caro. Dependendo da região, tem regiões que estão bem caras, mas tem regiões que a gente, a nossa empresa Criador Pro, faz esse processo de licenciamento e fornece o responsável técnico pelos projetos, o responsável pelo projeto arquitetônico e o responsável técnico pelo criatório. Se você está procurando um orçamento, quer saber valores, clica no link aí que está na descrição do vídeo, clica aí no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 6699230520, que a gente tem o maior prazer de atender e passar valores e orçamentos para vocês. Marcelo, em termos de infraestrutura, vai uns 200k? Depende, cara. Depende do tamanho do seu criatório, depende das espécies que você quer criar. Eu conheço criadores, por exemplo, que a gente está fazendo planejamento, que investiram em infraestrutura cerca de 50, 60 mil reais, que já estão tirando em torno de 200, 220, 230 mil reais por ano, que montou o criatório com 50, 60 mil reais, muito bem planejado, muito bem organizado pela gente. A gente fez o licenciamento ambiental e hoje fatura aí com investimento baixo. O investimento hoje de 200 mil reais em infraestrutura, como você está falando, Marcelo, dá tranquilamente para você ter um criatório que vai girar em torno de mais de meio milhão até 700 mil reais de lucro, até um pouco mais por ano. Muito bem planejado, muito bem organizado. A gente está falando de 200 mil com toda a infraestrutura, com todos os animais e com todo o processo de licenciamento. Você consegue montar um criatório com esse valor que você está falando de uns 200 mil, você consegue montar muita coisa. Você pode montar um criatório bem grande já, com uma infraestrutura bem organizada e você conseguir ter um bom lucro. É, gente, depende muito. Montar um criatório comercial, se você não souber fazer o planejamento, não fazer o processo de legalização, não souber fazer tudo muito bem feito, você bota dinheiro fora, você perde tempo, você se frustra, você compra animais errados, você não consegue vender direito. E mesmo você achando que é só reproduzir de qualquer forma e vender os filhotes, você não vai vender esses filhotes, de qualquer forma, você precisa de toda uma estrutura muito bem organizada. Então, criar animais licenciados, além dos responsáveis técnicos, é toda uma estrutura muito bem organizada para que você realmente tenha lucro. Você pode começar com um planejamento pequeno, começar com 10, 15, 20 mil reais, fazer um planejamento de médio prazo, de 3, 4, 5 anos, bem organizado, muito bem feito, já conseguindo o seu licenciamento, e com 3, 4 anos, você triplicar o seu capital e principalmente ter um lucro muito gigantesco, sim. Mas você precisa ter todo um planejamento, você precisa ter toda uma questão de organização. Às vezes, sozinho, o criador não consegue, ele vai precisar contratar pessoas para poder te auxiliar nesse passo a passo. Tenho uma loja de animais, mas sou apaixonado por psittacídeos e tenho um sítio grande com muita infraestrutura, cercado e mato. Você já tem a parte inicial, você tem o terreno, só falta você montar em prática todo o seu projeto, fazer o planejamento das instalações, conseguir os recursos. Quem tem área, quem já tem essa infraestrutura, quem já tem loja, para conseguir a verba, conseguir financiamento, para você desenvolver esse negócio, é muito rápido. É bem simples, você consegue o dinheiro total, com um ano, dois anos, você consegue já estar faturando em mais de 500, 600 mil reais facilmente. A média que o médico veterinário cobra como responsável técnico pelo criatório, ele vai cobrar entre meio salário mínimo até um salário mínimo por mês. E aí ele vai cobrar por visita na faixa que cada um cobra, dependendo da região, em torno de 150, 200 reais por visita. Então você vai ter um custo bem elevado com o responsável técnico, se for um médico veterinário. Hoje o biólogo vai te cobrar máximo em torno de meio salário, por aí, tá? É bem tranquilo. Faço as suas perguntas. Quanto é que custa o responsável pela parte arquitetônica? Depende da região. A maioria dos arquitetos e médicos e engenheiros, eles cobram por metro quadrado, cobram por tamanho, por dificuldade. Então vai sair numa faixa, cara. Assim, o pessoal está cobrando entre 3 a 5 mil reais aí os projetos arquitetônicos. Qual é o prazo para o licenciamento ambiental e qual é o prazo do responsável técnico? Bom, o responsável técnico pelos projetos arquitetônicos e pelo projeto técnico, ele vai assinar apenas a responsabilidade pelo período em que estiver fazendo a legalização. Depois que a legalização acontecer, você não precisa mais pagar esses dois responsáveis, só o responsável pelo criatório. Que geralmente você assina um contrato de trabalho por um ano e todo ano você renova com ele e aí ele emite uma nova responsabilidade técnica para o seu criatório. Lembrando que se você for trocar de responsável técnico, você tem que avisar com 30 dias de antecedência, dar baixa no antigo e encaminhar a nova RT do novo responsável técnico junto ao órgão ambiental. Então a gente tem que estar muito ciente que o responsável técnico é obrigatório e você tem que manter esse contrato e a RT sempre válida pelo período em que ele está executando o trabalho. E aí toda vez que você for trocar, você tem que comunicar ao órgão ambiental. É obrigatório apresentar o projeto arquitetônico? Sim, porque como é que eles vão avaliar o seu criatório? Como é que eles vão fazer análise do seu criatório se não tiver as plantas para ele saber qual é o tamanho, a área, infraestruturas, os tipos de viveiro, os tipos de gaiola, os tipos de cobertura, os tipos de água, de luz, eles precisam do projeto arquitetônico. E hoje a infraestrutura mínima que tem que ser apresentada depende muito das espécies e do tamanho do criatório. Então, ala de matrizes, ala de filhotes e cozinha são coisas obrigatórias. Bersário, maternidade, quarentena, sala veterinária e outras são sujeitos ao tamanho do seu criatório e as espécies que você tem. Quem vai te dizer isso, se você precisa de mais ou menos infraestrutura, é quem vai montar o projeto para você, quem é o responsável pelos projetos. É ele que vai analisar seu endereço, seu espaço, vai analisar as espécies que você quer criar e ele que vai determinar quais são as infraestruturas mínimas, básicas necessárias para você conseguir o seu licenciamento ambiental. Claro que quanto menor o criatório, menos custos você vai ter com todo o processo. Então, isso facilita. Então, bem planejado, começar pequeno e depois ir ampliando é muito interessante. Mas tem gente que já tem capital, já tem estrutura, já tem infraestrutura e já quer fazer esses processos um pouco mais rápidos, quer gastar um pouco mais de dinheiro. Então, isso vai depender do bolso de cada um dos criadores. Tá bom? Processo de licenciamento demora? Demora, tá? Porque o processo de licenciamento, o processo de legalização, ele é um processo que a primeira parte dele é a montagem dos projetos técnicos e a definição de infraestrutura e a definição de matrizes. O que é isso? Você vai sentar com a pessoa que você contratou para elaborar os projetos técnicos, vai sentar com o arquiteto e engenheiro e vocês vão planejar a infraestrutura do seu criatório, vão planejar as espécies, montar os projetos, definir tudo isso, montar todo o cronograma e aí sim encaminhar isso aos órgãos ambientais. Uma vez que você encaminha, elabora as plantas, elabora os projetos, e você encaminha, para cada licença, se você tiver o seu estado, for LP, LI, LO, são os três caminhos, você vai ter um prazo entre seis meses a nove meses, podendo chegar até um ano, prazo para o licenciamento. Se o seu for um projeto único, um licenciamento único, uma LAO, você vai depender aí do estado entre quatro a seis meses para a liberação do seu criatório. Apesar de nós termos alguns estados que já estão fazendo o processo de legalização bem rápido, aí a gente já teve legalização esse ano, criatórios com quatro meses, assim que foi encaminhado, até com três, quatro meses, já saiu todas as licenças. Alguns criatórios de animais domésticos mesmo, com 40 dias já sai todo o licenciamento ambiental, você já está apto a criar comercialmente esses animais. Então, isso depende muito de quais são as espécies da sua infraestrutura. Hoje, o que mais está demorado é você conseguir a liberação da prefeitura, que é o uso e ocupação do solo. Isso é o que está dando mais trabalho, que sem a prefeitura liberar essa atividade econômica no endereço que você quer executar, não consegue-se o licenciamento ambiental. Então, o que está mais demorando é a prefeitura autorizar você ter um criatório comercial no seu endereço, principalmente se for área urbana. Esse é o período que tem que aviar alguns projetos, tem que saber fazer o pedido para conseguir o uso e ocupação do solo da forma correta. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Venha você também para o Criador Pro, venha ser um criador totalmente legalizado, licenciado, venha saber tudo e como ganhar dinheiro criando animais. clique no link abaixo e venha saber como. Agradecendo do fundo do coração a presença de todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.